Gente, a luta que o Brasil está lutando tem a idade da humanidade. A construção da liberdade é uma obra compartilhada no tempo e no espaço. É uma conquista a cada milênio primeiro, uma conquista a cada século depois. Nós estamos ganhando velocidade, apesar do que parece nesse particular momento ruim do mundo. Mas é só com perspectiva histórica e com comparação que é possível avançar no campo da política e da construção das instituições. A gente tem que aprender com quem sabe. A gente tem que aprender com quem já fez. Como os asiáticos, que são os novos atletas do desenvolvimento, tiveram a humildade de fazer. O inimigo, gente, está atento. É super focado e super eficiente. E a inércia joga a favor dele. É preciso estudar e antecipar os movimentos do inimigo para poder resistir a eles. E não existe perdão para repetição de erros. Cada um em que se persevera é, no mínimo, meio século de marcha ré. O socialismo, gente, não resiste à sua própria história. A sobrevivência dele depende de falsificar a história e de matar a verdade. Eles sabem que pelo convencimento não vai. Daí, eles apostaram em tudo na censura e na destruição da educação, que é, essencialmente, a história das nossas experiências acumuladas em cada campo do conhecimento. Eles começaram usando o golpe pelas armas. Depois, tentaram o golpe pela trapaça gramsciana, que não passa de censura no atacado e a longo prazo. Agora, é a vez do golpe pelo judiciário. O objetivo é comer pelas bordas todas as instituições de representação eleitas pelo povo que definem a democracia. Eles tratam, primeiro, de corromper e desmoralizar essas instituições, sistematicamente, como eles fizeram no mensalão, se possível, para abrir a brecha para poder chamar elas de antidemocráticas. E aí, daí em diante, nada de povo. Eles tratam de trocar o legislativo eleito pelo povo, pelos representantes da sociedade civil eleitos pelo partido, para formular as suas novas leis, e os legisladores, pelas comissões de juristas, para aprovar essas novas leis. O lulismo, gente, tentou esse golpe três vezes nos seus treze anos de poder, com o tal Plano Nacional de Direitos Humanos. Duas vezes sob o Lula e uma sob a Dilma, com a falcatrua rebatizada de Decreto 8.243. Mas acabou sendo detido pelo Congresso nas três vezes, sempre na undécima hora, e graças à pressão da imprensa, que hoje não existe mais. Procure Plano Nacional de Direitos Humanos, o Decreto 8.243 da Dilma, na busca do vespeiro.com, para você se lembrar de tudo que está por trás da máscara que esse golpe usa hoje. Agora, com o poder judiciário colonizado, nesses anos todos de poder de nomear desembargadores e ministros do Supremo, com as escolas, as universidades e a imprensa totalmente dominadas, eles voltam a tentar o golpe de sempre por outro caminho. Descondenado e eleito, o Lula ganhou a prerrogativa de nomear mais dois ministros do Supremo, mais oito do STJ e mais 31 desembargadores. E isso fecha o cerco do poder judiciário. O tiro de misericórdia, eles pretendem que venha da nova lei de impeachment, encomendada a ninguém menos que o Ricardo Lewandowski e os seus 12 conselheiros do grupo prerrogativas de advogados. O pretexto é o de que a atual lei de impeachment, que é de 1950, estaria obsoleta e é incompatível com a Constituição de 88. Gente, muito mais obsoleta que a lei de impeachment é a própria Constituição de 88, que é um documento regressivo, uma ferramenta de petrificação do privilégio adquirido, que nos empurrou de volta e nos mantém atolados numa versão mais cínica do feudalismo. Essa do Lewandowski teve uma encomenda precisa. Ela está cheia de citações explícitas a cada um dos obstáculos que impediram a aplicação do impeachment contra o Bolsonaro. Mas vai muito além disso. Ela estende a sombra do impeachment a todos os possíveis focos de resistência à ditadura, pondo na guilhotina, além dos pescoços do presidente e dos ministros do Supremo, que já estavam na anterior, também os pescoços, veja lá, de todos os ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, dos membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, dos juízes e embargadores dos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal, dos juízes e membros dos tribunais militares e dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, dos membros dos tribunais de contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos membros do Ministério Público da União, dos Estados e do Distrito Federal, do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União, dos ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, dos chefes de missões diplomáticas de caráter permanente, e, finalmente, dos governadores, dos vice-governadores, dos secretários do Estado e do Distrito Federal, secretários estaduais. Ou seja, fica todo mundo na mão de um grupinho desse tamanho. E quem não cair vai estar permanentemente pendurado por um fio. E aí, candidamente, o amigo da Galega e os seus doze iluminados estabelecem quem é que está autorizado a soltar a lâmina dessa guilhotina. E, claro, não é o eleitor, e só o eleitor, dono de cada mandato, de cada representante eleito, como nas democracias. mais os partidos políticos com representação no Poder Legislativo, que entram na lista dele para ver se ajuda a lei a passar, e a Ordem dos Advogados do Brasil e as entidades de classe ou organizações sindicais de âmbito nacional ou estadual. Quer dizer, gente, é o exato avesso da receita que eu vivo propondo de dar ao povo a prerrogativa de manter ou não os mandatos dos políticos e dos juízes com poder de mexer na vida dele e de fazer as leis de que ele precisa e quer seguir. Na versão petista, tudo isso fica nas mãos de umas poucas criaturas do PT. E, como se não bastasse, quais os crimes que a lei do Lewandowski quer punir com impeachment? Entre outros mais óbvios, que estão escritos ali para alimentar as discussões com os otários e os debates naquelas TVs contra e a favor, o crime de divulgar direta ou indiretamente, por qualquer meio, fatos sabidamente inverídicos com o fim de deslegitimar e legitimar as instituições democráticas. E está aí, gente, onde foi parar aquele badaladíssimo remédio coringa de 10 entre 10 dos inimigos da democracia no Brasil. Com esse negócio valendo, todo o resto dessa lei fica até dispensável. Porque, considerando que, até hoje, o STF só considera democráticas as violências que ele pratica torto e a direito e, como fato sabidamente inverídico, coisas como a biografia sabidamente verídica do Lula, todas as declarações de amizade do PCC ao PT, mesmo aquelas gravadas palavra por palavra com autorização judicial, e afirmações como a de que as urnas eletrônicas brasileiras são vulneráveis. Oh, que pecado. E, disso, você conclui que, se aprovado esse monstrengo, a ditadura lulista vai poder dizer com as organizações tabajaras que os problemas dela definitivamente acabaram.